O mês de outubro começa no próximo domingo e com ele uma responsabilidade importante para o cidadão. Aí ó, será realizada em todo o Brasil a eleição dos novos conselheiros tutelares. Nós vamos saber na reportagem como é que estão os preparativos para a votação aqui em Governador Valadares. A reportagem está aqui, balança. Ei você, tá com saudade desse barulhinho da urna eletrônica? No fim de semana você poderá ouvi-lo na eleição que escolherá os conselheiros tutelares. O órgão para qual eles serão eleitos é o responsável por garantir que os direitos da criança e do adolescente sejam respeitados. O conselho tutelar é autônomo, mas atua em parceria com a assistência social do município, por exemplo. Uma vez identificada a violação dos direitos ou a possibilidade dela acontecer, os conselheiros são acionados. A responsabilidade da assistência sendo acionada pelo conselho tutelar é receber essas crianças e esses adolescentes que estejam com o direito violado. Nesse caso a gente já recebe quando o direito já foi violado, né? E aí enquanto ainda não está e existe uma possível violação, aciona-se todos os equipamentos de assistência para trabalhar em conjunto com o conselho tutelar, né? Para tentar fortalecer o vínculo da criança com aquela família, para estruturar e não ocorrer de fato a violação de direito. Em Minas Gerais, a importância do conselho tutelar é refletida em números que preocupam. Uma pesquisa da Secretaria de Estado de Saúde revelou que, nos seis primeiros meses deste ano, foram constatados 620 casos de agressão, maus tratos e situações semelhantes. Os outros 871 são ainda mais graves, registros de violência sexual. A eleição que definirá os conselheiros tutelares acontece no próximo domingo, dia 1º de outubro. O horário de votação é de 8 da manhã até as 5 da tarde. Todos aqueles que se regularizaram com a justiça eleitoral até o dia 3 de julho deste ano podem participar da escolha democrática. São quatro locais de votação. O Colégio de Bituruna, a Faculdade Unipac, a Escola Municipal Padre Eulálio e também a Escola Estadual Israel Pinheiro. As pessoas que já votam no Colégio de Bituruna continuam votando no Colégio de Bituruna. E também os eleitores que estão da Zona 119. Então, se você ver que você é da Zona 119, você vai se dirigir ao Colégio de Bituruna. Lá vai estar seu nome para votar para a Conselheira Tutelar. A Escola Municipal Padre Eulálio atenderá os eleitores da Zona 118. Então, quem é da Zona 118? A Escola Municipal Padre Eulálio. A Unipac, alguns eleitores da Zona 318. E a Israel Pinheiro também, a outra parte dos eleitores da Zona 318. Para votar, é preciso apresentar o título de eleitor e documento oficial com foto. Em governador Valadares, dos 15 candidatos, 11 são mulheres e 4 homens. 10 serão eleitos para mandatos de 4 anos. Existem alguns critérios mínimos estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente para ser candidato. Entre eles, ter reconhecida a idoneidade moral, ter ao menos 21 anos, morar no município onde o conselho que pleiteia está localizado. Diferente do que acontece nas eleições municipais, a participação do eleitor não é obrigatória, mas é tão importante quanto. Todo mundo que vota normalmente, as pessoas que estão com seus direitos eleitorais em dia, pode votar também nas eleições para conselheiro tutelar. E deve, porque é uma eleição muito importante para colocar ali na ponta quem está atuando com as crianças diretamente, as melhores escolhas possíveis. Então é muito importante que a população se mobilize para votar. Todo mundo que já vota, que já está com o seu título regularizado, pode votar também nessas eleições. É importante a presença da população nas urnas nesse final de semana, para que a gente tenha candidatos que vão realmente garantir os direitos da criança e do adolescente. Esse é o principal papel do conselho tutelar, trabalhar em conjunto com a rede, garantindo os direitos da criança e do adolescente. E é importante participar. Meu cameraman está perguntando se não é obrigatório não, né Nico? Na reportagem falou ali, não é obrigatório. Não é diretor? É, não. Eu digo assim, não é obrigatório comparecer lá como é na eleição, é isso que eu estou falando. Não é obrigatório. Mas é um ato cidadão. Aí o diretor está dizendo assim, é, para cuidar do futuro dos filhos, o sobrinho, do neto e por aí vai. Além do que, aquelas outras pessoas que ficam falando pelas esquinas assim, conselho tutelar não faz nada, cadê o conselho tutelar? Então vai lá votar. Votar para você conhecer, eleger aqueles que têm um bom currículo e também colocar seu nome à disposição um dia, quem sabe, né? E vai treinando, porque o ano que vem tem eleição municipal. Aí o pau quebra, é.